Tem uns botõezinhos de curtir, não curtir. Eu queria, então, por favor, que quem tem, já tem uma loja virtual e já inaugurou e já está no ar, que desse um curtir na mãozinha. Tá. Então, quem não curtiu é porque não tem loja, certo? E aí, vocês podem ver aí do lado dos ícones de curtir e não curtir, que tem um ícone de uma pessoa com uma interrogaçãozinha. Aí eu vou pedir a gentileza de vocês fazerem perguntas por aí, porque assim fica mais fácil no final para eu olhar e conseguir responder todas as perguntas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A ideia, então, é a gente falar um pouquinho sobre o que fazer depois de inaugurar a loja virtual. O que eu tenho que atualizar, o que eu tenho que divulgar, como é que faz para deixar esse processo mais fácil? Só um minutinho, que eu não estou conseguindo passar os slides. Pronto. Bom, então, a primeira coisa que eu gosto de falar nas palestras que eu faço é a importância do e-commerce. Por que é tão importante essa questão do e-commerce? Por que as empresas estão desenvolvendo tantas ferramentas, tantas soluções, sempre pensando na evolução das plataformas de e-commerce nessa questão da loja virtual? Porque a gente comprova isso através de números, o tamanho do crescimento do e-commerce no Brasil. Através desse gráfico que eu trouxe, a gente vê que em 2010 a gente tinha 14,8 bilhões de reais de faturamento. E para 2014, a previsão é mais do que o dobro. Então, isso por si só já justifica todo o investimento das empresas de tecnologia, de todo mundo se envolvendo nesse processo para poder melhorar o e-commerce no Brasil. Mas o que eu gosto sempre de lembrar é que a loja virtual é uma empresa. Ela tem toda a parte de gestão, toda a parte, às vezes até burocrática, mas a parte operacional que uma loja tem. Então, às vezes a gente pensa, ah, eu não vou abrir uma loja física porque é muito difícil, eu vou abrir uma loja virtual. É muito mais fácil abrir uma loja virtual de fato. Porém, a gente tem que lembrar da parte de gestão, a parte operacional que essa loja vai demandar de vocês. Então, a gente tem sempre que pensar. Desde um planejamento até a parte operacional, a parte de logística, quem que vai fazer isso, quem que vai embalar um produto para enviar pelo correio, quem que vai responder uma reclamação de um cliente. Então, a loja virtual, ela não é um organismo que tem, que sobrevive por si só. Ela precisa de toda uma gestão que a mesma coisa acontece com uma loja física. Então, vale a gente lembrar isso sempre e se organizar para atender isso da melhor forma possível. E aí, o que é sempre importante é a gente estar alinhado com a comunicação visual. Mesmo depois que a gente lança a loja, é claro que quando a gente lança a loja, a gente quer deixá-la mais bonita possível. Só que depois do lançamento, a gente não pode descuidar disso. A gente tem que estar sempre atualizando e melhorando o visual dela. E às vezes até mudando, mudando as cores, mudando a posição dos ícones, que é para a sua loja não virar paisagem no computador de ninguém. Então, aqui eu gosto de trazer pontos importantes. A experiência do seu cliente tem que ser positiva. Por quê? Porque isso é a medição da facilidade do fechamento de uma compra. Se estiver muito difícil para o cara encontrar, por exemplo, o botão de compra, ele vai embora e vai procurar uma coisa mais fácil no concorrente. Então, a gente tem que facilitar ao máximo. Pensa que o seu cliente é preguiçoso. Então, quando ele entrar na sua loja, ele precisa ter tudo sempre muito fácil para ele conseguir achar o produto que ele está procurando e concluir a venda em questão de poucos cliques. Segunda coisa, que também é bem importante, layout exclusivo. O layout é a sua identidade, a identidade da sua loja na internet. Então, ele ser exclusivo é fundamental. É legal a gente ter fotos exclusivas, a gente ter um logo, um logotipo exclusivo. Por isso que eu falo, não copia a foto do Google, não copia nada que você encontre em outros sites. Cria a sua própria identidade. Isso que vai deixando a sua loja com a sua cara. E cliente gosta dessa questão da exclusividade, gosta das coisas autênticas. Então, quanto mais autêntico e mais exclusivo e mais com a sua cara personalizada a sua loja tem, mais maior vai ser o interesse do seu cliente com relação a ela. Outro ponto é a usabilidade. A usabilidade da plataforma. Sempre esteja antenado para ver se a sua plataforma tem uma boa usabilidade. Com relação à organização, com relação ao conteúdo, com relação à fácil navegação. Os menus estão de fácil acesso. Você tem um ícone de busca, permitindo que o seu cliente procure produtos mais específicos direto no campo de busca. As suas informações da loja com relação a contato, com relação a e-mail, são disponíveis no cabeçalho ou no rodapé. Então, isso tudo vai contando pontos na questão da usabilidade da sua loja. Vale a pena a gente prestar atenção nisso, que isso tudo diz respeito à experiência que o seu cliente vai ter ao comprar um produto. Isso é bem importante porque significa se ele vai voltar ou não. Então, se um cliente pode até comprar na sua loja e ter uma experiência negativa, mas ele não vai voltar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele volte muito mais vezes e ainda indique para todos os amigos dele. Outra coisa importantíssima, e isso para mim, que sou de comunicação, que sou de marketing, é fundamental. O posicionamento adequado da sua loja. E o que é isso? É você se posicionar de acordo com o público que você quer atingir. Por exemplo, eu estou abrindo uma loja virtual de produtos infantis, ou então eu estou abrindo uma loja virtual de produtos para adultos, de produtos masculinos ou de produtos femininos. Então, isso tem que estar muito claro. Quem que é o cara que eu quero falar? Quem que é o seu público? Porque é muito diferente depois, evoluindo na comunicação da loja, a gente impactar uma pessoa do público feminino, uma pessoa do público masculino, uma pessoa que seja adolescente. A forma como a gente vai impactar ela e o local onde isso vai acontecer é diferente. Talvez um público mais adolescente a gente consiga, através de Facebook, através de outras mídias, que talvez pessoas de mais idade não curtam, ou use com menos frequência. Então, isso é importante. Tenha sempre qual a determinação do seu público, do que você quer vender e para quem você vai vender. Porque isso determina toda a campanha de comunicação e marketing que você vai ter daí para frente. A apresentação dos produtos. A apresentação dos produtos também é uma forma de atrair ou não clientes para a sua loja. E o principal, de concluir ou não a sua compra. Eu sempre gosto de lembrar que, quando você está comprando pela internet, você está comprando uma foto. Você não está comprando um produto, você não pega ele na mão, você não mexe, você não sente o cheiro. Então, lembra que as fotos é que vão vender o seu produto. Então, tire as melhores fotos possíveis. Se puder tirar com câmera profissional, melhor. Se não puder, se for tirar com câmera de celular, então, prepara o fundo, prepara onde você vai pôr o produto. Deixa sempre muito limpo, muito clean. Deixa um fundo branco, um fundo preto. Porque você tem que lembrar que o principal da sua foto é o produto. É ele que tem que estar em destaque. Tenha uma descrição coerente. Coloca o maior número de informações do produto que você tiver. Se tiver informações de medida, de peso, coloca tudo isso. Exatamente porque o seu cliente não vai estar com o produto na mão. Então, quanto mais informações a gente puder passar para ele, através de texto e através de foto, é muito positivo. Outra coisa, algumas plataformas já suportam filmes. E filme para produtos de tecnologia, para produtos que sejam eletrodomésticos, que têm movimento, é muito bacana. Ou então, para produtos... Olá, o áudio voltou, pessoal? Então, continuando, a apresentação dos produtos através das fotos é muito importante. E como eu estava falando, os filmes também são bem bacanas. Principalmente quando são produtos que têm muito detalhe, que são coisas que a gente pode mostrar mais detalhado através de filme. Então, fica a dica para vocês. E uma coisa que eu tenho visto é a exploração dos banners. Cada vez mais as plataformas de loja virtual estão se preocupando em ter espaços onde possam fazer publicidade, onde possam fazer algum tipo de divulgação. Aproveita ao máximo esses espaços, porque é a divulgação da sua loja, é o foco da sua loja. Então, aproveita para fazer lançamento, para fazer promoção, para fazer ação de sazonalidade, para poder impactar através da sazonalidade, que é muito importante. Que sazonalidade é muito legal da gente trabalhar, porque é uma época que a gente sabe que a pessoa vai comprar. Então, é uma época certa. Eu trouxe aqui um exemplo de loja. Bom, acabou que no PDF não ficou muito bom de mostrar. Mas eu trouxe para a gente ver mais ou menos onde que fica o banner e como é que ele é explorado. O banner é esse espaço do meio aqui onde está escrito melhores ofertas do Brasil. E nesse caso dessa loja, eu trouxe um exemplo de banner rotativo. Esse banner rotativo tem quatro espaços. Então, ele fica rodando em um tempo previamente determinado. E isso é bem bacana para você poder explorar desde lançamentos até promoções, até datas especiais. São produtos que estão vendendo mais ou são produtos até que estão vendendo menos. Você quer alavancar as vendas dele, você consegue fazer ações através daí. E são bem positivas, porque é o lugar onde a sua loja tem mais olhares, digamos assim. É onde é mais visto na sua loja. Porque é exatamente no cabeçalho e é onde fica sem scroll nenhum na página do seu cliente. Então, explore bastante essa área, porque saiba que é a área que vai ser mais vista. Logo abaixo, tem uma barrinha preta que está escrito todo o site com frete gratos. Muitas das lojas vistuais que eu tenho visto também têm esse espaço disponível. Esse espaço é legal também para você divulgar algum diferencial da sua loja. Nesse exemplo aqui do slide, a gente está divulgando o frete gratos. É o diferencial da loja. Você pode também divulgar descontos acima do valor X de compra, que também é legal. Então, sempre trabalha diferenciais da sua loja através daí, que também é um ponto que é bem visto na navegação. Outra coisa que eu vou aproveitar para falar é logo lá em cima, abaixo da linha do link da loja, tem as informações da loja de atendimento e os telefones, na verdade. Isso também é bem legal. Isso dá credibilidade para a sua loja. Os clientes não gostam quando dá algum problema e eles não encontram a forma de contato. Então, dá muita credibilidade você já colocar o seu número de atendimento. atendimento. Por quê? Porque o cliente sente segurança dele comprar e tiver algum problema e ligar. E depois também que ele sente segurança de ver que tem um telefone e aí é parte daquele princípio de que a empresa existe, de que ela é idônea e tudo mais. Então, vale a dica de colocar o meio de contato como fácil acesso também. E aí, aqui eu trouxe um exemplo de algumas plataformas oferecem zoom. E é bem legal a ferramenta de zoom, da gente explorar isso. E aí, também vem na questão da foto. A foto tem que estar bacana, principalmente se você tem uma ferramenta de zoom. Então, se a sua plataforma tem, habilite o uso e abuso dessa ferramenta. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de um iPhone. Um iPhone, talvez, não seja tão impactante ter uma ferramenta de zoom. Por quê? Porque é o produto que todo mundo vê em todos os lugares. É o mesmo produto que você vai comprar em qualquer loja. Então, muito provavelmente, o seu cliente já deve ter pego na mão um iPhone em alguma loja física. Mas e se o seu produto for uma peça como essa? Você não acha que é interessante ter uma ferramenta de zoom para mostrar os detalhes? Essa peça não é uma peça que a gente vê em todos os lugares. Então, o seu cliente vai gostar de ver os detalhes dela. E lembrando que ele não vai ter esse produto na mão. Então, foto bacana, zoom na ferramenta. E se tiver filme, também pode colocar. Então, quanto mais informações a gente der para o seu cliente, mais seguro ele vai ficar para concluir a compra e efetivar o pagamento. Outra coisa, vamos facilitar a vida do seu cliente. Vamos deixar as coisas bem simples para ele conseguir efetivar logo essa compra. Então, o que a gente quer que ele faça quando ele entra na sua loja? A gente quer que ele navegue, encontre o produto que ele está procurando e clique no botão comprar. Então, a melhor forma é deixar o botão do comprar grande, visível e bem destacado. Então, dá uma navegada na sua loja. Entra lá em todos os produtos. Vê se você acha o botão comprar com facilidade, se ele está bem destacado. Às vezes passa despercebido. Às vezes a gente coloca um fundo branco, um botão cinza claro. E aí, depois de navegando, a gente vê que ele não ficou bem destacado. E isso é primordial para um e-commerce. O botão comprar tem que estar o mais fácil de acessar possível. Que é lá que a gente quer que seu cliente chegue. Tem uma pessoa comentando aqui no chat que já viu lojas com botão de detalhes ou saiba mais. Acontece, acontece bem. Mas tem uma questão. A gente tem que pensar se essa loja que estava com detalhes ou saiba mais, ela vende de fato pela internet ou se ela é só uma vitrine. Eu já vi bastante loja que tem produto personalizado, principalmente, ou que é algum tipo de obra de arte, artesanato, que eles têm, em vez de ter uma loja virtual propriamente dito, eles têm uma vitrine online. E o que é isso? É um lugar para expor as fotos do produto, mas você não vai conseguir comprar direto online. Você vai ter que preencher um cadastro ou para entrar em contato com a loja ou a loja entrar em contato com você. Exatamente por ser produtos personalizados. Para esses casos, eu sugiro que tenha uma outra plataforma. Aqui na LocalWeb, a gente tem uma plataforma chamada Criador de Sites, que é uma plataforma que trabalha num sistema WordPress e ele monta um site profissional, inclusive com e-mail, mas de uma forma muito fácil. É só arrastar e colar os módulos de acordo com o que você pensa de layout. Para essas pessoas que não precisam de loja virtual, é isso que eu recomendo. Porque é mais fácil de criar e ainda é possível integrar meios de pagamento nessas plataformas. Então, se você tem até 10 produtos e 10 serviços, é possível também fazer a venda através dessa plataforma. Mas aí, estou perguntando o link, localweb.com.br barra criador. No site da LocalWeb você encontra. Mas aí você me pergunta, então qual que é a diferença? Então, para que eu vou criar uma loja virtual e não vou pegar uma plataforma dessas, que é mais fácil de criar? Primeira coisa, se você tem mais de 10 produtos ou mais de 10 serviços, a plataforma já não comporta. E a segunda coisa, qual que é o diferencial de você ter uma loja? Numa loja virtual, você tem todo o histórico de compra do seu produto e todo o histórico de compra do seu cliente. E o que isso me impacta no futuro? Eu consigo fazer ações personalizadas para esse cliente e consigo fazer ações de e-mail marketing, de lançamento, de promoção. Por quê? Porque eu já estou criando dentro da minha ferramenta de loja virtual uma base de contatos. Então, toda vez que o seu cliente entrar para fazer uma compra, os dados deles vão ficar armazenados e assim você vai estar construindo o seu mailing. E o que é esse mailing? É uma base com todos os nomes e os e-mails e todas as informações que você pedir para o seu cliente, que no futuro vai ser bem importante para você fazer as ações de marketing. Então, fica a dica. Então, para quem não precisa de loja virtual, tem também outras soluções de mercado que são bem usuais e bem fáceis de usar. Tem uma pessoa comentando que na loja dele o botão é ver mais. Eu, particularmente, não vejo vantagem em colocar um botão com o nome de ver mais. Eu prefiro colocar um botão de compra que é muito mais usual, porque já diz direto para o cliente que se ele clicar ali, ele já vai entrar no carrinho de compras e já vai efetuar a compra. Se você tem mais informações que você deixa oculta e o seu cliente clica para ver, aí você pode deixar um link direto, um link direto para essas informações, como saiba mais, mas não usa o botão de compra para isso. Tem uma pessoa lá no chat informando que, realmente, através de pesquisas, o botão com o texto de compra converte mais. Isso é verdade mesmo. Porque fica mais claro. É o que eu comentei no início. Vamos pensar que o seu cliente é preguiçoso. Então, tem que estar tudo muito claro para ele. Quanto mais claro estiver, melhor. E agora, seguindo, então, eu comentei o atualize, modernize, crie layouts de impacto. Lembre, então, que a sua loja é visitada, muitas vezes, pelo mesmo cliente. E ele quer ver novidades, ele quer ver coisas diferentes. Então, procura mudar o layout, mudar as cores, mudar as fotos dos produtos, para que isso não vire paisagem mesmo. É sempre legal a gente dar uma mudada, dar uma modernizada, De repente, você pode aproveitar as datas sazonais, como o Dia das Mães, Natal, para usar um tema diferente na sua loja. E isso já chama a atenção do seu cliente, já fica diferente do que ele estava acostumado a navegar. Isso também mostra a preocupação, a atualização do site. Então, quando ele vê que você mexeu no layout, ele vai procurar para ver se não tem uma novidade de produto. Então, é bacana a gente sempre atualizar layout e modernizar as informações. O preço. O preço, mesmo depois do lançamento da loja, continua sendo bastante importante. Então, procura estar sempre bem antenado com relação aos seus concorrentes. O que eles têm feito de preço? Como é que eles estão trabalhando isso? Hoje, no mercado, principalmente na linha de SaaS, que é de software as a service, que são software com serviço, que são as plataformas prontas, que a gente paga mensalmente, a gente tem opções de ferramentas que monitoram o preço. E quando eu falo de monitorar o preço, eu estou falando de uma monitoria do preço para o lojista. Não é um comparador de preço, como a gente tem hoje no mercado Buscapé, por exemplo. A monitoria de preço é diferente. Ela é focada, é uma ferramenta a mais que o lojista tem. E como é que ela funciona? Você contrata uma ferramenta, você cadastra os seus produtos que você quer monitorar e cadastra os concorrentes que você quer monitorar também. E o que ela vai fazer? Ela vai ficar lá monitorando em tempo real cada um dos seus concorrentes. Ela vai te mostrar em uma planilha onde é que você está posicionado. Se você está posicionado como mais barato, se você está posicionado como mais caro. Então, através dela, você consegue ter um ranking e ver em que lugar, em termos de preço, você está posicionado no mercado. É muito legal porque se o seu concorrente fez uma ação, baixou o preço, você vai receber um alerta informando que o seu concorrente baixou o preço. Então, através de tudo isso, você consegue se posicionar da melhor forma possível no mercado. E um dos pontos que eu acho bastante importante. Se eu quiser vender uma caneta azul esferográfica por R$10,00 e eu resolver me posicionar como o mais barato do mercado, eu consigo monitorar e, de repente, eu posso encontrar o segundo mais barato do mercado vendendo a R$19,00. Então, eu vejo que eu posso vender a R$18,00 a mesma caneta e continuar sendo posicionado como o mais barato do mercado. E o que isso impacta? Impacta nos meus lucros. Eu vou conseguir estar vendendo por um preço maior e continuar me posicionando como o mais barato do mercado. Então, fica a dica. Ainda que no Brasil é muito pouco usado essa ferramenta de monitoria, geralmente quem usa são grandes magazines, grandes marcas. Mas é uma cultura bacana, é uma cultura que vem crescendo, que vale a pena a gente procurar. Geralmente, a ferramenta de Sasa, e aí eu posso dar o exemplo do Promop, ela custa a partir de R$49,00. Então, é um preço acessível que vale a pena investir. E o que é legal dela também, quando a gente está chegando perto de datas, como o Black Friday, por exemplo, que está aí, está chegando, ou datas sazonais, dia das crianças, dia das mães, dia dos namorados e até o Natal, a gente consegue se posicionar de uma forma atrativa no mercado. A gente monitora os nossos concorrentes e se posiciona da melhor forma possível com relação ao preço. Todo mundo sabe que montar a estratégia de pricing não é uma coisa fácil, porque a gente tem que envolver uma série de coisas, desde o custo do produto, a logística, a administração da loja, o envio, a embalagem do envio. Tudo isso a gente tem que considerar na hora que está precificando um produto. Então, tudo o que ajuda a gente ter uma noção melhor do mercado, se posicionar de uma forma mais concreta, e com números para a gente se basear, vale a pena a gente investir e dar uma pesquisada. Eu falei do Promop, que é a ferramenta da LocalWeb, através do site da LocalWeb, inclusive, tem dias de trial. Você pode entrar lá, se cadastrar e testar a ferramenta gratuitamente. E aí, continuando, eu comentei sobre o Black Friday que está chegando, a gente está há 30, 40 dias dele. É uma data muito importante no mercado. É uma sexta-feira promocional que a gente herdou aí dos Estados Unidos, e que tem crescido muito. Mas o que me deixa mais feliz é ver que as PMEs estão representando muito bem essa data no mercado. E a gente pode falar que em 2012, as PMEs ficaram com 20% da receita. Então, isso é um fator bem bacana, primeiro por ver que as PMEs estão investindo em datas sazonais, como é o caso da Black Friday, e depois por ver que as PMEs estão dando certo, que estão evoluindo, que estão no caminho que está trazendo o mesmo sucesso. Então, fica a dica, a gente tem uma data sazonal aí antes do Natal, que é uma data importante, que é o Black Friday. Se prepare para isso. Ainda está em tempo, a gente está com 30 dias, pouco mais de antecedência. Dá tempo de fazer ação. Então, é uma oportunidade, é uma data que todo mundo sabe que vai ter um grande volume de vendas. Então, vale a pena a gente pensar num desconto agressivo, um desconto bacana, para atacar da melhor forma possível a Black Friday. E aí, o que eu falaria para vocês? Mas como é que eu vou fazer tudo isso? Eu posso colocar um desconto promocional no meu site, mas como é que meus clientes vão chegar lá, chegar até lá para ver isso? Através do marketing digital. Não tem outro caminho para a mídia, para a gente divulgar uma loja virtual. A gente tem que usar o marketing digital. Por quê? Porque a gente está falando do ambiente online. Então, a gente tem que divulgar. A gente pode fazer fora, no offline também, mas a gente tem que fazer no online, porque é lá que a gente quer que os nossos clientes cheguem, no ambiente online, para acessar a loja. E aí, quais as ferramentas que eu costumo indicar? O e-mail marketing. Muita gente tem um pouco de receio com o e-mail marketing, às vezes tem até um certo preconceito, porque fala que o e-mail marketing é uma ferramenta ultrapassada, que ela não está sendo mais usada. E aí, eu diria que é um belo engano. Por quê? Porque eu acho que a gente mudou um pouco a forma de fazer e-mail marketing, mas a gente continua fazendo e fazendo bastante. E como é que a gente mudou essa forma de fazer e-mail marketing? Porque antes, a gente pegava uma base de contatos e mandava e-mail marketing só com uma promoção. Do estilo, compre agora. Do estilo, clica aqui. Então, era só uma promoção. E hoje, a gente usa as ferramentas de e-mail marketing de uma forma muito mais inteligente, que é fazendo conteúdo. Hoje, a melhor forma de engajar um cliente é através de conteúdo. Você gera conteúdos do interesse dele. Se você tem uma loja de esporte, por exemplo, você pode gerar conteúdos que engajem esse pessoal que vai comprar coisas de esporte. Como é que você vai fazer isso? Você vai divulgar atualidades do esporte? Você vai produzir conteúdos sobre esporte? De repente, como usar melhor um equipamento? Então, todas essas coisas são bacanas, são importantes. E trazem engajamento através da ferramenta de e-mail marketing. Tá bom, mas e aí? Como é que eu vou vender através da ferramenta de e-mail marketing? Exatamente tirando conteúdo. Então, eu estou lá, tenho uma loja de esporte, estou falando dos equipamentos para natação, por exemplo. E aí, num desses equipamentos, eu venho na minha loja. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um link nesse equipamento e vou jogar para a minha loja. Então, através dessa geração de conteúdo, você até gera interesse para o equipamento que você está vendendo na sua loja. Então, esse é o caminho que a gente está usando hoje no e-mail marketing e tem dado bastante certo. É a geração de conteúdos relevantes de acordo com o interesse do seu público. A segunda coisa é o Google AdWords. O Google AdWords são ferramentas... Desculpa, eu estava lendo aqui uma pergunta. Você acha que tudo é possível vender pela internet? Sim, eu acho. Eu acho, sim, que tudo é possível vender pela internet. A gente só tem que tomar cuidado da forma que você vai se posicionar e como atingir o seu público. Por exemplo, você deu um exemplo aqui de vender cimento pela internet. Sim, é possível a gente vender cimento pela internet. Você pode divulgar através de blogs, blogs que cuidem, por exemplo, de decoração. Tem muito blog... Eu estou falando isso porque eu estou reformando um apartamento. Então, eu estou lendo muitos blogs que falam de reforma, que dão dicas de decoração, que dão dicas até de profissionais. Então, você pode fazer parceria com algum tipo de blog e ele vai divulgando a sua marca e você vai divulgando a DM. Então, são formas da gente pensar de como atrair mais o público que a gente quer trazer para a nossa loja. Que, no caso do cimento, são pessoas que estão construindo ou que estão reformando. Então, na minha opinião, sim, é possível vender qualquer tipo de produto na internet, desde que você tenha um posicionamento muito claro e saiba exatamente quem você quer atingir. Uma outra forma, aproveitando o gancho aqui, fazer Google AdWords. O que é fazer Google AdWords? São aqueles links patrocinados através da busca do Google. Então, por exemplo, usando aqui o mesmo exemplo, o exemplo do cimento, eu posso comprar links patrocinados e aí, para isso, exige um estudo e talvez até uma consultoria. Para o cimento, eu vou usar o quê? Vou usar reforma, vou usar decoração, vou usar talvez a próxima palavra cimento, se ela não estiver muito cara. Então, vale também investir em Google AdWords, que é uma campanha que dá bastante retorno. Só que também eu gosto de lembrar para as pessoas não atropelarem os orçamentos. Vale você se programar, você ver quanto que você tem de investimento mensal disponível. Tudo isso são investimentos. Então, você vai precisar de dinheiro para poder contratar. É claro que isso vai te trazer retorno. Sim, vai te trazer. Mas, no momento que você está investindo, você tem que ter aquela grana disponível para conseguir fazer o investimento. Então, pense nisso também. Façam um planinho de negócios e coloquem na ponta do lápis quais são os seus custos fixos dessa loja de plataforma e de investimento com divulgação. E a terceira dica que eu gosto de dar também são os blogs, que nem eu acabei de dar a sugestão. Procurem blogs que tenham sinergia com o seu produto. Ou então, crie um blog de conteúdo. Blogs são bem legais porque geram conteúdo e as pessoas se engajam. As pessoas acabam virando clientes dos blogs. E aí visitam eles, geralmente, semanalmente. E é sempre legal expor a sua marca num texto ou relacionado com um texto que tem sinergia com os produtos que você vende. Tem uma pessoa me perguntando quantos meses, mais ou menos, leva para um e-commerce começar a se pagar. Puxa, isso é muito relativo. Depende muito da ferramenta de e-commerce que você escolheu. Você escolheu uma ferramenta de R$ 49,00, uma ferramenta de R$ 79,00. Ou você está pagando uma ferramenta de R$ 600,00. Então, isso é muito relativo. Isso também está relacionado ao ticket médio dos seus clientes na loja. Você está vendendo produtos que são mais baratos, que estão em torno de R$ 1,00, R$ 2,00. Ou você vende produtos de R$ 1.000, R$ 2.000, Então, isso é muito relativo. Eu vou passar meus contatos no final da palestra. E aí, quem quiser alguma consultoria mais pessoal, eu posso dar mais dicas diretamente. Pode mandar e-mail, pode me adicionar nas redes sociais e a gente pode conversar. E aí, seguindo, seja presente nas redes sociais. Hoje, nem preciso falar o quanto as redes sociais estão em alta. Então, vale a pena a gente investir nas redes sociais. Tendo uma fanpage no Facebook, ou tendo no Google+, no Instagram, são tudo sempre bem-vindos, principalmente porque é grátis. Então, invistam nas redes sociais da melhor forma possível. Tentem engajar os seus clientes através de conteúdo, também pela rede social. Conteúdo, hoje, é uma grande tendência do marketing. A gente tem uma linha do marketing que se chama Inbound Marketing, que é basicamente a geração de conteúdo. E é por isso que eu estou frisando tanto isso. Porque é através da geração de conteúdo que a gente tem engajado os nossos clientes. Porque, através disso, ele volta. Ele volta para ler mais o conteúdo que interessa para ele. E ele acaba interagindo muito mais na sua loja. Então, gere conteúdo através também das redes sociais. Uma estratégia bacana é seja multicanal. E isso funciona para quem tem loja física. Quem tem loja física tem uma estratégia muito bacana. Se você tem loja física, você pode divulgar a sua loja virtual dentro da loja física. E se você tem na loja virtual, você pode divulgar a sua loja física. E como que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Quando o seu cliente for na loja física, você dá um cupom de desconto para ele, para ele comprar na loja virtual. E vice-versa. Ou então, você pode lançar um produto só na loja virtual, ou só na loja física. E aí, você comunica através dos dois canais. Então, isso é legal. É você integrar os seus dois canais através de uma estratégia chamada multi-canal. Então, aproveita para explorar essa questão da divulgação dos dois canais para sempre estar integrado, para manter a mesma linguagem e até para os clientes agregarem nos dois canais. Tem uma pessoa me perguntando para quem tem recursos limitados, vale mais a pena marketing em redes sociais ou link patrocinados? Depende muito do qual que é o seu produto. Tem produtos, produto feminino, produto para um público jovem que converte muito bem em rede social. Então, eu sou muito adepta da estratégia do tentar. Tenta fazer em uma, se não deu certo, no mês seguinte, você faz na outra. Você está falando aqui por produtos de informática. Então, a experiência que eu tenho de ter conversado com alguns clientes, informática converte bastante no Facebook. É uma experiência que eu já ouvi. Mas assim, loja virtual, assim como a maioria do comércio, não é uma ciência exata. Então, cada loja converte melhor numa forma de divulgação. Então, é o que eu falei, vale a pena você tentar. Disponibiliza uma verba por mês e aí, passa dois, três meses investindo num tipo de mídia e aí você analisa o retorno. Depois, passa dois, três meses investindo num outro tipo de mídia e analisa o retorno. E aí, no final, você vê o que converte mais para a sua loja. Falando de gestão do carrinho abandonado. Gestão de carrinho abandonado é muito interessante. E a gente já tem hoje algumas plataformas do mercado e a grande maioria que oferecem esse serviço. E o que é? É o caso do seu cliente foi, navegou na sua loja, colocou alguns produtos no carrinho, mas por algum motivo ele não comprou, ele não finalizou a compra. A sua ferramenta de loja virtual vai identificar quem foi esse cliente, quais são os produtos que ele deixou no carrinho, vai disponibilizar essa informação e aí, cabe a você tomar uma ação. E que ação é essa? É uma ação que você pode mandar um e-mail marketing, você pode, de repente, às vezes, até contatar via telefone, mandando um desconto, fazendo uma ação especial, de repente, dando um brinde ou fazendo um combo. São formas de você converter o seu cliente que você sabe que tem interesse naquele produto porque ele já tinha colocado o produto no carrinho. Então, vale a pena a gente investir em ações de carrinho abandonado. O que eu falo é que só mandar um e-mail para o seu cliente falando, olha, eu vi que o seu carrinho está abandonado e que você deixou esse e esse produto lá. eu acho que a gente tem que fazer mais pelo cliente. Eu acho que a gente tem que dar uma condição especial para converter esse cliente. Que seja 5% de desconto, que seja um brinde, que seja uma condição especial. Porque o cara já demonstrou, então, como eu estava falando, ele já demonstrou interesse. Basta a gente dar um empurrãozinho para converter esse cliente. Então, façam ações para a gestão do carrinho abandonado, que é bem interessante. Ofereça descontos e condições especiais ou um ou outro da forma como vocês preferirem. Tem uma pessoa perguntando se existe alguma ferramenta para conseguir identificar. essa ferramenta, essa funcionalidade, na verdade, tem que vir direto na sua plataforma de loja virtual. E aí, eu dou exemplo também da 3Commerce, que é a nossa plataforma aqui da LocalWeb. Ela já tem esse serviço incluso. Então, através da própria ferramenta, você já tem essas informações. Uma coisa que é primordial é ter um bom atendimento. Então, depois que a sua loja está no ar, que você vai ter um fluxo maior de cliente, em nenhum momento a gente pode descuidar do bom atendimento. Seja ele telefônico, seja ele por e-mail, seja ele por chat. E agora que a gente acabou de falar de redes sociais, tenha certeza absoluta que o seu cliente não conseguir falar com você através desses canais que você disponibilizou, ele vai tentar falar com você pelas redes sociais. Então, sempre toma cuidado com o atendimento. Não deixe o seu cliente esperando, responda elogios, responda críticas, responda reclamações. A melhor forma é sempre a gente dar a resposta para o seu cliente. porque eu acho que todas as empresas são passíveis de erro. Todo mundo pode ter um imprevisto, pode ter um problema, mas a forma como você vai tratar e vai ser claro com o seu cliente e ter a transparência que ele merece é que vai fazer todo o diferencial da sua marca. Então, o cliente espera que você seja claro e transparente com ele porque ele está acreditando na sua marca. Então, faça isso da melhor forma possível. coloque pessoas habilitadas, pessoas responsáveis para fazer esse contato com o seu cliente e faça com a maior rapidez possível, não deixe ele esperando por muito tempo. E por fim, eu vou falar sobre a gestão do e-commerce levado a sério. Então, como eu falei lá no início, a loja virtual ela é uma empresa, ela tem um bem ela também tem questões operacionais, tem questões burocráticas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Depois que a loja vai para o ar, começam a ter algumas outras demandas. Você tem que pacotar, você tem que levar produto no correio, você tem que responder reclamação de cliente, você tem que fazer atendimento. Tudo isso gera tempo, tudo isso demanda tempo. Então, para isso tudo você tem que estar preparado. Estejam preparados, planejem isso, vejam quem vai fazer toda essa parte operacional da loja. Então, se for você que for fazer essa gestão, esteja preparado, esteja disponível para isso, vê o tempo que você vai levar, se você vai fazer isso em horário comercial, se você vai fazer isso depois do seu horário comercial, pensa em tudo isso, porque é bastante importante a gente gerir da melhor forma possível o nosso e-commerce. Então, como prometido, eu deixo aqui os meus contatos, peço agora para quem tiver perguntas que façam lá naquele espaço destinado às perguntas, que é logo abaixo aí do chat, onde tem esse avatarzinho com a interrogação. Então, vamos lá. Tem uma pessoa falando que está abrindo uma loja virtual de marcas diretas do Brasil, além de cosméticos e fragrâncias importadas, atende todos os públicos e está pedindo uma dica de posicionamento adequado nesse caso. Bom, nesse caso, Regiane, eu diria que o seu público é bem amplo, mas ele é um público adulto. Eu diria, então, para você estudar a sua loja e ver quais são os produtos que saem mais. São produtos femininos, são produtos masculinos e assim você já consegue ter uma visão maior de qual é a sua base. Se é uma base mais feminina ou se é uma base mais masculina. masculina. Mas, de qualquer forma, para esse tipo de produto, a gente já vê que é um produto mais adulto. Então, para isso, você já pode focar a sua comunicação para esse tipo de público. Você está perguntando também sobre a plataforma OpenServe Magento. se ela é funcional. Então, a plataforma da Magento geralmente ela tem bastante funcionalidade. Só que aí depende muito da empresa que você vai escolher. E aí, cada empresa oferece algumas funcionalidades. O que eu dou de dica na escolha da plataforma é para você ver quais são as funcionalidades que são importantes para você. Dá uma pesquisada, dá uma navegada, até como cliente, como usuário final. E você vê o que você acha interessante. Por exemplo, tem uma funcionalidade que se chama Compre Junto, que é como se fosse um combo. Por exemplo, você sabe que o cliente está comprando, no seu caso, um shampoo. Aí, a ferramenta Compre Junto pegaria e ofereceria o condicionador da mesma linha. Porque tem da mesma linha, cria sinergia, então ele acaba oferecendo junto. É uma ferramenta legal que ajuda a aumentar o ticket médio da loja. Então, dá uma pesquisada nas plataformas que a gente tem hoje e vê o que tem disponível de funcionalidade e o que você precisa na sua. E aí, isso vai facilitar na hora de você escolher uma plataforma. Mais uma pergunta, qual a quantidade de banners ideais na loja? Então, não tem uma quantidade ideal, né? Na verdade, sua loja tem que estar em harmonia. Não pode ter nem muita publicidade e nem pouca demais. Tem que ser interessante. Geralmente, o pessoal usa esse banner que eu mostrei no slide, que é um banner maior. Pode colocar um banner lá embaixo também, mais perto do rodapé. Então, é mais a tentativa mesmo. O que eu sugiro é fazer, ir tentando, ir trocando, para variar o layout e também para você ver o que converte mais. As melhores ferramentas hoje de loja virtual do mercado oferecem relatórios de marketing. O que é isso? São relatórios que informam quais os banners convertem mais, quais os produtos que vendem mais. São dicas também na hora de você escolher. O maior benefício do Google AdWords é trazer fluxo para a sua loja. principalmente, acho que é trazer fluxo, é trazer mais gente navegando na sua loja. Isso não é garantia de venda de forma alguma, mas, com certeza, mais gente navegando na sua loja tem mais chance de você converter uma venda e tem mais chance dessa pessoa gostar da sua loja, mesmo que ela não tenha comprado, e de repente recomendar para um amigo, para um familiar. sobre loja física, para quem tem loja física e quer trabalhar com coerência de preços. Daniel, eu posso te dar novamente a dica da gente fazer monitoramento de preço através do Promop ou através de uma ferramenta que você escolher, mas também você pode trabalhar com descontos e preços diferenciados através de um dos canais. Por exemplo, a gente vê hoje é bem comum na área de eletrodomésticos a gente ter preços melhores na loja virtual e é coerente isso porque na loja virtual você acaba envolvendo menos funcionários, então acho que as lojas acabam dando isso, convertendo isso melhor em desconto. Então, na verdade, cabe a você pensar em qual dos canais você quer você quer dar um preço promocional, mas eu diria que assim, não tem muita regra, você determina qual é o tipo de ação que você quer fazer. Se você quer ser mais barato na loja física, trazer mais fluxo para a sua loja física ou se você quer fazer mais ações na loja virtual. O melhor, o mais legal sempre é sempre estar integrado na sua comunicação, independente do preço ser diferente, mas a comunicação tem que estar integrado. Você tem que ser coerente na forma que você comunica, linguagem para tudo isso e não necessariamente no preço. Existe uma média de conversão padrão do mercado de moda? Bom, eu não tenho essa informação, não sei te dizer isso, mas me manda um e-mail que eu posso dar uma pesquisada para você se eu encontro alguma coisa. Estou me perguntando o que eu diria sobre a área de casamento e presentes virtuais. A área de casamento está sempre em alta, gente. A área de casamento é uma área muito lucrativa, porque é uma época importante da vida das pessoas e acaba que todo mundo acaba comemorando esse momento. Então, é uma época que eu vejo que está sempre muito produtiva. Então, é uma época legal e vale como vale para esse segmento, vale para qualquer outro a questão do posicionamento e de você saber para quem você quer falar e onde você vai encontrar essa pessoa. O Promop está no site da LocalWeb, está no site da LocalWeb, lá onde está na aba de e-commerce. Ele fica lá. Produtos relacionados e compre junto não é a mesma coisa? Sim, pode ser a mesma coisa, são só nomenclaturas diferentes. Pode ser produto relacionado ou compre junto, é a mesma coisa. Tem uma pessoa perguntando como avaliar por que a loja não converte. Uma boa ferramenta para a gente ver como é que está a nossa evolução é o Google Analytics. Bom, se eu fosse falar só sobre o Google Analytics daria para fazer mais uma palestra. Então, eu vou dar a dica para vocês que o Google Analytics é uma forma gratuita de integrar. Eu sugiro dar uma pesquisada no próprio Google ou então me manda e-mail que eu mando informações, mando alguma coisa com mais conteúdo para vocês. Mas basicamente é uma ferramenta que analisa os acessos, analisa como está a evolução da sua loja em termos de navegação, de acessos, de cliques. É muito legal, é muito bacana e também vale a pena porque quanto mais a gente conhece a nossa loja, melhor a gente faz as nossas ações. com isso. Bom, daqui das perguntas e respostas naquele ícone não tem mais nenhuma, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Então, está aqui meus contatos. Tem uma pessoa me perguntando sobre loja virtual e site institucional, deve manter os dois? Eu acho bacana porque você pode de repente gerar conteúdo no seu site institucional e encaminhar para a loja como um link, linkando os dois, e da loja virtual você encaminhar para o site institucional. Então, esse tipo de relevância também é bem importante para as buscas do Google. Então, o Google entende que você está gerando relevância nos dois canais. Tem uma pessoa me perguntando sobre gateway de pagamento. No IP ou PaxSeguro não são gateway de pagamento, são facilitadores de pagamento, é diferente. Um gateway de pagamento é outro tipo de ferramenta. Também tem a mesma função, mas é outro tipo de ferramenta. O gateway é uma ferramenta que exige um certo desenvolvimento técnico para você integrar. O facilitador de pagamento não. O facilitador já vem habilitado na maioria das plataformas de e-commerce. E aí, você só escolhe com quais você quer trabalhar. Sobre o que é melhor um ou outro, eu sugiro que você dê uma pesquisada com relação a tarifas. Uma outra dica, facilitadores de pagamento, ele tem alguns servicinhos inclusos e por isso que as tarifas dele são maiores do que as do gateway. Eles têm análise de risco, tem gestão de disputas, são algumas coisas que estão dentro desse serviço. na própria LocalWeb, a gente também tem o TraceCout, que também é um facilitador de pagamento. Se quiserem mais informações ou saber um pouco mais sobre essas duas formas de pagamento, eu já tenho até o material pronto, me mandem e-mail que eu compartilho com vocês. tem uma pessoa comentando que não recebe as divulgações feitas na fanpage dela, no Facebook pessoal, que ela deve curtir a página da fanpage dela. Por quê? Porque o Facebook, ele é muito inteligente, né, gente? Então, ele está querendo vender planos de divulgação. Então, é fato que tudo que você divulgar na sua fanpage não vai para todo mundo que curte ela. Com certeza não, porque eles querem, óbvio, eles querem vender divulgação também. Então, é através da venda de divulgação que você consegue impactar todo mundo. Então, é normal acontecer isso. Ah, está dizendo que você paga a divulgação. Bom, aí, aí, não sei, tem que ver qual que é o pacote de Facebook, se você está segmentando o seu público, o que que exatamente você está fazendo, qual que é o tipo de pacote, o tipo de contratação que você está fazendo. Dá uma lida para ver se, de repente, na sua contratação tem alguma segmentação que esteja fazendo e já esteja determinando um público específico. Então, dá uma olhadinha, se quiser, me manda um e-mail que a gente pode conversar mais. Então, é isso, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês, poder dividir um pouquinho mais sobre isso. Espero poder ter ajudado em alguma coisa. Estou à disposição. agradeço ao e-commerce Brasil também pela oportunidade e fico à disposição de vocês aí nas redes sociais e através do e-mail. Queria só pedir para vocês, na hora que vocês fecharem o chat ali no xizinho na parte superior direita, logo após isso vai aparecer uma pesquisa. vai aparecer uma pesquisa. E aí, eu queria pedir a gentileza de vocês responderem para a gente poder melhorar o serviço, melhorar os temas e tudo mais para a gente conseguir trazer assuntos mais relevantes para vocês. Tá bom? Agradeço novamente. Fico à disposição. Então, me mandem então um e-mail nas dúvidas que precisarem, algum tipo de consultoria mais personalizada. Então, estou à disposição de vocês mesmo. Valeu, pessoal. Até a próxima e muito obrigado pela presença. Então, mais uma vez, peço que respondam a gente que vocês devem receber as perguntas. Então, um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.